Aventura vai começar, todos juntos vamos visitar, o mundo DJ que seu amigo vindo, diversão é aqui, hora de aventura. Então, sabe a gente também, no caso do dobrador, lá no Socor, foi fazendo o trabalho dele, do jeito que estava escrito ele mandou. Eu acho que é isso, quando eu vejo uma coisa assim, estou vendo o país, ele está fazendo sentido, o diretor, isso aqui está esquisito, aí é, muda, muda. Na hora da aventura acontece direto, tem vários capos que a gente usa, que não estão traduzidos, o prato do diretor, eles recebem pouco, então eles têm que ganhar na quantidade. Então eles têm que traduzir por semana vários filmes e a qualidade do seu lado. Então a gente vai traduzir e bota qualquer coisa lá no inglês. E a gente não vai falar exatamente o que está escrito, porque senão vai ficar ruim. Então a gente tem que dar o nosso projeto brasileiro, aqui pra ser legal, o pessoal de casa é o estado do trabalho. Sim, agora eu vou passar aqui pra pergunta do público, porque... Nossa, o tempo está meio curto isso aqui. Fala sério. Olá, eu sou o Roberto, a minha pergunta específica funciona, mas especial pro Borghetti, que eu conheci ele desde o tempo da VT em Rio, que ele durava Deep Space Nine, na VT em Rio, com Scheider, na Herbert Richards, que é uma coisa antiga. E eu te vi naquela reportagem do Fantástico de renovação garrismática há 20 anos atrás. Enfim. Você podia me dizer umas coisas que eu fiz depois. É. Mas a minha pergunta é a seguinte, em relação à liberdade que os dubladores têm em relação aos seus trabalhos. Eu vi na Cartoon, o desenho animado do Médio, fazendo uma sátira do Hora da Aventura, e vocês dublaram os personagens. Como é que essa liberdade que o autor e o diretor do Médio teve, em relação a chamar vocês, tivesse sido uma sátira e não era nem necessário trazer os dubladores originais? A gente foi convidado a fazer aquela sátira engraçada. É. No caso, o diretor do Médio, ele sabendo o que a gente fazia, ele nos chamou. E a gente fez. Eu não compreendi nenhuma coisa que fosse negativa nesse sentido. Depois você me explica se tem, porque aí eu não tô sabendo. É. O diretor do Médio é o Guilherme Brits. É feito na Delasch, na mesma casa que a gente faz Hora da Aventura. E ele, acredito que por um grande acerto, assim, escolheu a gente pra estar fazendo. Claro, é uma sátira, podia ser qualquer voz, mas ele preferiu manter. A gente já fez sátira também do iCarly, do Zac Coates também. O iCarly é um negócio de... do M.I.S. Gunner. Ai, cara, ali, é um papelzinho, assim. E ele procura sempre estar mantendo o pessoal que realmente dubla. E eu acho válido. Eu acho que é válido essa... Essa satirização, assim, do próprio trabalho de vocês. Eu vou fazer um parênteses aqui. Vou fazer uma pergunta que vocês poderiam ter feito. Você aceitaria dublar qualquer coisa? Não, não aceitaria dublar qualquer coisa. Quando... Existe agora um ano nos desenhos, são deboches. Deboche de tudo. Deboche de Deus, deboche de qualquer coisa. Palavrão, baix... Não é palavrão assim. Um palavrão, a gente até fala. E no tempo de matar, eu falo merda. Mas dentro de um contexto. Agora tem várias coisas que é baixaria. Então, eu dou uma de chato. O pessoal diz, ah, você vai fazer? Não, não faço. Eu perco aquele dinheiro, mas não jogo lixo na cabeça das pessoas. Então, talvez, eu fico muito bem. Você tem como chegar aqui na frente? Não, eu falei a pergunta também. É... Deixa eu ficar... Ele, 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 fazia primeiro que ele já tá vivo aqui. Ó, pessoal, com o tempo que tá apertado, só vai ser mais duas perguntas. No caso, o rapaz que tá vindo aqui e a Nena até aqui na frente. O rapaz tava lá atrás, cara. Tá me dando pra caramba pra chegar aqui. É, primeiramente, Nena César. É, parabenizar vocês pelo trabalho de vocês. Porque... A mãe? Não. Mais perto, tá. É, parabenizar o trabalho de vocês, porque... Eu acredito que, principalmente na animação, o mais importante é a voz dessa animação. Tá? A cada animação, você não tem a expressão do agônico, a voz. E o conceito é tudo. E vocês estão acertando em cheio com as aventuras. Tá? A minha pergunta é sobre a jornada de trabalho de vocês, semanal, como é que é? Tá? Como é que é a expressão do tempo de vocês? Quantas horas semanais se ligaram? E o ponto que vocês têm de liberdade pra alterar o texto que foi traduzido. Dentro da hora do aventuramento, comentário só agora pouco, dentro da hora do aventuramento, vocês pegam um texto muito próximo, às vezes, do originário. E o ponto de liberdade vocês têm? Depende do diretor, como é que é? Depende do diretor, com essa liberdade. É o diretor que dá ou não. É questionável, às vezes, mudar coisas que não deveria mudar. E, às vezes, ter que mudar coisas que... O jornal de trabalho é... Nós somos autônomos. Então, eu só não posso trabalhar... Se eu trabalhar mais de seis horas na mesma casa, eu começo a receber hora extra. É um valor acrescido a partir da sexta hora. Né? E depois da oitava hora também e tal. Mas nós somos, basicamente, autônomos. Então, a gente vai com o ponto. Chegou um dia que eu tenho cinco dublages. Uma hora em cada casa. Eu vou lá, pra lá, porra cá, pra lá. Não tem problema. Não tem o excesso de... Só não posso passar as seis horas numa mesma casa. É, eu acho que o Borghetti já respondeu bem. Às vezes, chega a produção, eles ligam e marcam. Tem dias que você pode ficar tarde toda no estúdio, e, às vezes, no dia seguinte, você não tem trabalho nenhum, entendeu? E, quanto à liberdade, no Hora da Aventura, a gente tem essa liberdade, o diretor dá pra gente trocar o texto. Mas tem diretores que não gostam, o que preferem deixar ali, porque se vier depois o retake, que eles chamam, que é o concerto da fala, isso recai um pouco em cima do diretor. Então, tem diretor que prefere manter como tá no texto. Mas isso aí varia. No Hora da Aventura, a gente tem essa liberdade. Bem, essa pergunta é para o Eduardo Borghetti. Você dublou, claro, o Ciborgue Injustice, God Among Us, é um jogo de videogame, é um dos melhores jogos dublados que tem, porque ele tem todas as vozes de Liga da Justiça e Jovem Titãs. Quer dizer, ficou muito bom. E aí a pergunta é o seguinte, com certeza é diferente fazer a arte de voz de um jogo e fazer a dublagem. Como é a diferença de fazer só aqueles sons de pancada separados na arte de voz e uma sequência inteira durante uma luta que tenha num desenho, num filme? Como é a sensação de estranhamento ou de facilidade? Não, o game é um pouco mais fácil e é estranho. Porque eles não têm uma imagem na frente. Algumas vezes a gente escuta e depois grava sem nenhum sincronismo. Eu não sei como é que eles fazem, até hoje eu não sei como é que eles fazem aquilo. Eles pedem para a gente fazer mais ou menos igual. Não sei se eles fazem animação depois. Mas é estranho não ter no game, a gente não tem, não é que nem desanimado. Está lá a imagem para a gente. E é engraçado realmente fazer reações de luta sem estar vendo a luta. Agora, para terminar aqui, eles vão fazer a brincadeira aí com vocês. Eles vão passar aqui a cena. Eu vou deixar aqui o palco, porque eu vou ficar tomando muito tempo. Daqui a pouco vai chegar os cosplays, então eu vou deixar aqui vocês com eles. Então, a gente vai dublar, dublar não, a gente vai interpretar aqui uma cena e o desafio é você lembrar, se você assistiu todos os capítulos, é se lembrar qual cena é essa. As pessoas aqui assistem, quem aqui assiste todos os capítulos que eu não posso? Bastante gente. Então você vai, você vai lembrar. Quem sabe no final a gente pode perguntar quem tem a acertar, né? Vamos lá? Enquanto vagueava pela matança que ele tinha provocado, o vampiro quebrava seus crânios só por diversão. Não acredita. Não pode acreditar. E além disso, o vampiro se curvou sobre suas vítimas e respirou um sangue vaporizado. Ah, caramba, Jake. Isso que você tá falando é verdade mesmo ou você tá querendo mexer comigo? Seja sincero. É verdade, mano. Eu ouvi de uma fonte confiável. Confiável? Puts. É. Alguns dizem que assombou essa árvore aqui, ó. Essa árvore? Boa noite. Jake. Jake, mocaô, Jake. Sem termos na minha cama. Jake. Jake. Eu vi alguém pela janela. Deve ser um vampiro. A gente não tá pronto, então... Relaxa, amigão. Eu inventei aquela história. Eu só queria te assustar. Mas tinha me dito que eu vi de uma fonte confiável. Eu também ventei. Essa eu só queria te assustar e funcionou. Não tem ninguém lá fora. Era só o vento. Bebê chorão. Eu não tava assustado, não. Eu só tava cantando. Tava cantando a canção do grito. Ah, Jake. Você é muito tosco, cara. Marceline. Agora, pessoal. Não posso continuar me afundando. Se não posso, eu não é pra que ficar tentando. Cada passo que tu vejo que errado eu estou. E o que será que faltou? Parece que eu tenho buraco no meu corpo. Buraco no meu coração. O sentimento que está em consumir. Se eu ficar só esperando, então eu sinto um chicote dentro. E lá... E aí... E aí... E aí... Obrigado.